O amor por ele nunca mudou. Nunca olhei pro meu filho como se ele não fosse meu. Que história é essa, pai? Meu Deus. Você é um cara muito legal, Ricardo. Isso é mentira, Viviane. Acho que outro teria ficado com muita raiva, né? Isso é mentira dele, Viviane. Tem culpa, olha que criança linda. Por que você tá falando isso, pai? Fala comigo, pai! Você é louco. Fala comigo, pai! Fala comigo! Fala comigo! Fala comigo, pai! O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não contato. Por que, pai? Me fala! Por que você tá fazendo isso comigo? Fala comigo, pai! Fala comigo, pai! O que você tá fazendo, Daniel? Vem comigo. Meu pai tá falando que eu não sou filho biológico dele, Sete. Por que? É pra me afastar. Mais ainda, da Viviane. Não é isso? Por que, pai? Hein? Por que, pai? Daniel, vem comigo. Se acalma. Eu não quero subir, anjo. Entendeu? Fala comigo, pai. Por que fazer isso comigo, hein? Fala comigo, pai! Viviane me escuta. Me ouve, Viviane. Eu amo você, entendeu? Eu... Cristian Paxi. Cristian Paxi. Vem comigo, filho. Cristian Paxi. Vem comigo, filho. Vem comigo, filho. Ah, voltou. Até que, enfim, achei que eu já tinha queimado. Ah, não, que bom. Bom, então eu vou rindo. Dona Antônia tá me esperando pra gente combinar na festa de domingo, tá? Vai lá, sim, pra ela não ficar aflita. Não esqueceu que amanhã vamos ao teatro, não é? Não, não esqueci, não. Vai ter que ir muito chique, Ricardo. Não se preocupe com isso. Tchau. É mentira, Thiel! O meu pai tá mentindo! Por que ele tá inventando que eu não sou filho dele, Thiel? É pra eu me afastar mais ainda da Viviane, é isso? Ele tá jogando sujo! Você já percebeu, Daniel. Eu já lhe disse que você não pode ir à Terra sem a Companhia dos Sete. Nem todo momento é benéfico pra você. Mas eu achei muito bom ir pra Terra. E vem o jogo sujo que meu pai tá fazendo! Não faça julgamentos precipitados. Cadê minha mãe, Thiel? Ela vai poder confirmar que eu sou filho de... de Ricardo Aguilar! Cadê minha mãe, Thiel? A sua mãe foi chamada ao plano de seus avós. Está com eles. Então me leva até lá. Me leva até lá, Thiel. Me leva até lá, Thiel! Eu já lhe disse, Daniel, que você assistiu às aulas com a permissão especial dos arcanjos. Mas você não assistiu à aula no plano deles. Já expliquei. Ah, Thiel, você não tá entendendo, Thiel. Eu quero falar com minha mãe. Eu preciso ver meu... Querer e não poder, filho, é fonte de desequilíbrio. Todo ato gera uma reação. Atos ruins... geram atos ruins. Vai atrasar a vossa evolução, filho. Nós estamos do seu lado. Mas é importante que você coopere conosco. para que possamos eliminar, aniquilar este desequilíbrio. Anjo, você que se diz, meu amigo, que fala que é meu anjo da guarda de muitas e muitas vidas? Me diz... Eu sou filho de Ricardo Aguilar. Tu sou? Olhe para o seu coração. Todas as respostas estão em seu coração. Confio na providência divina. Confio no Pai Celestial. 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 Confio no Pai Celestial.